Olha lá Ricardo, olha Muito ruim Ai, não consigo Vai mãe, você tem que fazer mil Mil quanto? Tem que fazer mil e trezentos É Não, eu fiz mil e trezentos Não, eu fiz mil e trezentos e oitenta e nove Fiz mil e duzentos e é Mil e trezentos e oitenta e nove Olha lá Pra cá, pra cá Olha lá, vai mãe Eita Só falta mais Não, eu vou conseguir Mais mil Só falta mais mil pra ganhar Pra ganhar Falta Seiscentos pra ganhar dez mil Aqui dá pra cá Aqui dá pra cá Aí tem um minuto e é capaz de sair Aqui dá pra cá 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 Ah, que bebeca! Que bebeca! Que bebeca! Que bebeca! Eu sou federal! Eu sou federal! Ela viu e falou que ela passou a ver! Vai, vai!